Ainda falando em saúde, Prudente chega a marca de 6.875 casos de dengue. O levantamento também aponta 334 casos em investigação e mais de 6 mil descartados. Os picos foram registrados nos meses de abril e maio, que concentram 70% dos registros positivos. A Vigilância Epidemiológica alerta que durante a primavera os cuidados sejam redobrados, pois o aumento da temperatura e de chuva recorrentes são ideais para a multiplicação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. É importante a população cuidar dos quintais, eliminando os criadouros para o mosquito. Este ano, 5 pessoas já morreram de dengue em Prudente.